Fala galera do canal, tudo bom? O Vasco da Gama vem oscilando no Campeonato Brasileiro após seis rodadas. No último domingo 12 a equipe carioca venceu vitória por 2 a 1, com gols marcados pelo zagueiro Maicon e pelo atacante Vegetti. Com o triunfo sobre os baianos, o gigante da colina ganhou quatro posições e ocupa agora o 13 graus lugar da competição nacional, com seis pontos. São duas vitórias e quatro derrotas, por isso o sinal de alerta segue ligado. Inclusive, um dos destaques do time, desde o ano passado, é o goleiro Léo Jardim. O jogador foi um dos melhores da posição no Brasileirão do ano passado e segue tendo grandes atuações em 2024. No entanto, o torcedor do clube Cruz Maltino recebeu uma notícia nada agradável. Isso porque uma equipe da Europa passou a ter interesse em sua contratação e pode fazer uma proposta em breve. De acordo com o jornalista Wilson Pimentel, do RTI Esportes, o esporte está de olho no mercado da bola após Antônio Adan não chegar a um acordo para estender seu vínculo e com isso o arqueiro vascaíno surgiu como uma de suas opções, graças às suas belas atuações. A publicação informa que Léo tem exatamente o perfil que interessa os portugueses e por isso podem realizar uma proposta para tentar tirá-lo do Rio de Janeiro. Vai da diretoria e das 777 partners aceitar ou não. Conforme o site Transfermark, o goleiro de 29 anos está avaliado em 4,5 milhões de euros euros, 25 milhões de reais, segundo a cotação atual. A SAF vascaína o comprou em 2022, junto ao Lille da França, por 2,5 milhões de euros, reais 12,3 na ocasião. Vale ressaltar que com tanta moral, o atleta já foi convocado para a seleção brasileira. Dorival Júnior o chamou para os confrontos contra a Inglaterra e Espanha neste ano. No entanto, ele ficou fora da lista para a Copa América, sendo preterido por Ederson, Alisson e Bento. Enquanto isso veio à tona uma decisão de Felipe Coutinho. O meia já teria começado a vender seus móveis no Catar, o que poderia significar uma volta ao clube carioca. O Aston Villa vai receber uma proposta do Vascão. Falando do time atual, Adson sofreu uma lesão e pode ser desfalque da equipe por alguns meses. O atacante revelado pelo Corinthians sentiu uma contusão no joelho direito no jogo contra o Vitória. Por fim, Paete enalteceu Vegetti. O meia fez questão de celebrar sua parceria com o atacante argentino. É verdade que com o Pablo Vegetti, nós encontramos um ao outro, disse o francês. Agora, o trem bala da colina volta a campo no Clássico contra o Flamengo, no próximo sábado 18. A partida está marcada para acontecer no estádio do Maracanã e a bola rola a partir das 21 horas de Brasília.